Polidão a gente aguenta, mas desprezo não Deixa a alma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no forno Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumada, maltratada, vai aprender o que é chorar